Galera, são 7h20 da manhã, hoje dia 8 de janeiro de 2014 Estamos aqui na rodovia Presidente Dutra, no estado de São Paulo Cidade de Lorena Mas eu estou indo no sentido Rio de Janeiro para fazer o retorno ali na frente E depois seguir para o sul Acabei de abastecer e tal, tranquilão O dia está bonito, hoje é um sol forte, já está 22 graus esse horário da manhã E vamos seguir viagem Pessoal, a hora que eu tiver tempo aí eu vou fazer uma listinha de mandar um salve aí Porque é muita gente, não dá para ficar, gente me desculpa aí Vamos mandar um alô, salva todo mundo Quase 9 mil pessoas aí, mais quase 4 mil no YouTube lá Não dá, gente, não tem como ficar citando o nome de todo mundo Eu sei que o pessoal gosta e tal, mas... Tenha calma, não conforme Mensagem recebida E conforme a gente vai vendo o que dá para fazer Como está falando aí, eu estar lendo mensagem e dirigindo também Tá bom Mandar um beijinho no ombro lá para o meu amigo lá, o Claudio Claudinho dos Santos lá Que diz que eu estou morrendo de inveja do... 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 coisa lá... o... o que é o nome daquele? Aquela porra... o DJ Vague lá... Ah, pelo amor de Deus, meu... tenha santa paciência, né... não, tenha santa paciência Eu aqui trabalhando, lascando aqui, não vou ter tempo para ficar tendo inveja de... de... porcaria, de... nem de DJ, nem de música, nem de... nada... Ah, lá quero saber, o cara que fique lá no canto dele, hein... Já que eu sei de falar, vocês ficam provocando a gente para falar do cara, ficam provocando... Eu não quero saber de... 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 de fulano, de ciclano, ó... Eu não preciso disso, eu sou motorista, já falei Eu sou caminhoneiro, medíocre caminhoneiro aqui, ó... não tenho... não sou DJ, não sou coisa nenhuma Não quero ficar imitando ninguém, falando nada aqui, fazer as brincadeirinhas O cara é... o cara é famoso, o cara é um mega star aí, o cara é... Deus do mundo, ó... Você vai daí do sul até nordeste lá, o cara é conhecido, todo mundo ia falar do cara aí, eu sou uns aureia, ninguém nem sabe que existe Agora, só a minha comunidadezinha, humilde comunidadezinha aí, que me acompanha aí, esses... Vídeozinho aí, simples, que eu faço aí... Mas... o cara é um mega pop star lá, o cara... sei lá, o que o cara faz, ou deixa de fazer... Se o cara é caminhoneiro, o que que não é, eu... não sei, velho, pare com isso, eu lá quero saber do cara... Eu respeito todo mundo, sou educado... O que eu não admito, esse bosta, esse merda, esse cara vem falar merda de mim... Dizer que eu vivo engolindo um ribite... Vem falar merda de mim, sem nem me conhecer... Tá enganado, viu, caboclo, tá enganado... Tá enganado, aqui o buraco é mais embaixo... Agora, o cara... o cara... eu nem falei mal do cara no vídeo lá... Eu até... eu acho que eu até falei, foi é bem, viu... Do cara, não falei nem mal do cara... E o cara vem me falar... Ei, não sei o que, que o cara é certo e certinho, aposta que vive rebitado, não sei o que... Dando quebrada de asa... Rapaz, você nem me conhece, rapaz... Você nem me conhece... Alguém falar besteira que você não conhece... Como eu não tô falando do cara, porque eu não conheço o cara... Eu vou tá falando do... Dos outros sem conhecer... Não fala besteira, não fala merda... Antes de conhecer a pessoa... O que que cês acham, não é isso? Não, eu fiz o vídeo lá, porque o pessoal fica perguntando o tempo inteiro, né... Porque, Jair, o que que você acha do DJ Wagner? Jair, você gosta do DJ Wagner? Jair, você curte o DJ Wagner? Jair, qual a sua opinião sobre o DJ Wagner? Porra, eu lá, quer saber, não conheço, não escuto o cara, pô... E daí, quem escuta é bom pra quem escuta... Quem não escuta, escuta... Eu até falei no vídeo lá, é aquele música, gente... Um gosta de funk, outro gosta de rock, outro gosta de pagode... Um gosta de dar bunda, outro não gosta e... Eu lá, saber... Eu não falei mal do cara, nem falei... Eu falei, o que eu falei é que a classe era tudo muito oculta... E o cara começou a fazer... CD com música, falando dos motoristas e... E se propagou... Ainda falei, aquele maluco, maluco no sentido... No bom sentido... Ah, aquele maluco fez os vídeos e tal, foi divulgando na mídia... Pô, o cara já fez bem... Agora... Eu não conheço o cara... Não vou falar do cara, porque se o cara usa droga, não usa... Não escuta o que o cara fala, nunca ouviu falar... Eu não tenho nada a ver com isso, gente... Pelo amor de Deus, vocês querem me pôr numa... Querem me pôr na bunda? Vão pôr no caralho, vão pôr no cacete... Tá pensando o quê? O cara vem aí pra me provocar aí pra pôr na minha bunda... Vão pôr no cacete, já falei, não tem esse negócio não... O cara fica provocando a gente aí... Depois a gente fica levando cuspida dos outros aí... Ninguém sabe por quê... Eu já falei, eu não... Eu não preciso escutar DJ Vague, não sei o que lá... Eu tenho as músicas que ele toca, eu tenho tudo aí... Eu tenho 78 mil músicas aqui... É bom pra ele... Eu não sei o que o cara faz... Eu não sei o que o cara é... Eu não vou falar mal da vida de ninguém... Nem dele, nem de nenhum da comunidade... Só o que eu... Tanto que a discussão que teve ontem lá... Não foi por causa do cara que eu... Eu tava indignado com esse tal Claudio Santos, Claudio Santos lá... Que falou bobagem, falou merda sem nem me conhecer... Eu não tô nem aí pro outro lá... O DJ Wagner lá... Eu não tô nem aí... Tem um monte de gente aí na comunidade que gosta do cara... E daí? E daí? Pô, o que que eu tenho contra o cara? O cara nunca me fez porra nenhuma... O cara nunca me fez mal... Nunca me falou de mim... Nunca fez nada pra mim... Eu não vou falar mal... Sou daquela opinião, gente... Se não... Não tá me fazendo mal... Não falou mal de mim... Não me conhece... Pô... Por que que eu vou falar do cara? Falar mal... Posso falar de quem eu conheço... De quem eu sei a atitude... De quem eu conheço o caráter... Isso... Se me forçarem... A uma situação de falar... Porque nem isso eu falo... Cada um tem sua vida... Cada um tem seus erros... Tem as coisas... Problema do cara... Eu não quero... É... Imitar ninguém... Imagina... Eu... O cara falou assim... É... O cara deve tá morrendo de inveja... Inveja do quê? Inveja de... Ah... Para disso, colega... Não fala uma bobagem dessa... Eu não preciso disso... Isso aqui que eu faço... Vocês viram aqui, ó... É só pra descontrair na viagem... Passar o tempo... Interagir com o pessoal... Eu lá quero ver... O cara vive daquilo... Eu não... Eu vivo disso aqui, ó... Tá? Eu não preciso de... É... O cara falou... É o cara tá tentando... Atacar o brilho do outro... Pô, eu lá... Saber se o cara brilha... Se o cara pisca... Se o cara... É... Pula... Eu vou saber... Eu não quero saber... Pelo amor de Deus... Vídeo igual o meu... Aí tá cheio no YouTube... Aí você joga no YouTube... Aí tem milhão de vídeos desse tipo aí, ó... Eu não... Só não admito o cara ter falado ali de... Que eu sou... É... Provavelmente tem cara ainda rebitado... É... Faz um monte de merda na estrada aí... E agora fica aí imitando... E não sei o que... Ah, várias coisas... Mas... Já tô com uma no meio do peixe... Mas eu queria conhecer esse cara... Eu queria... Mas eu queria conhecer esse cara... Eu vou passar em Teófilo Ottoni... Eu vou achar esse cara... Tem meus amigos lá... Eu vou... Eu vou achar ele lá... O Max... Que é a Max lá... Ele mora por lá... Ele é por isso... Eu vou achar o cara... Eu vou conversar com ele... Ele vai me conhecer... Depois vocês vão ver... Ele vai ser um cara que... Ainda vai... 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 Vai lembrar do que tu faz não... Lembra a Dalva? A Dalva também entrou no embalo do cara aí... Do... 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 Do Sérgio Messi... Hoje o Sérgio é meu amigo... A Dalva minha amiga... Me conheceu... Um cara que eu... Os mais antigos aí... Sabe do que que deu... Do melhor que deu a discussão lá... Hoje os dois são amigos... A Dalva me conheceu... Ele é uma pessoa muito querida... E viu como que eu sou... E como que é meu caralho... Mas eu vou conhecer esse cara... E ó... Para de misturar uma coisa com outra... Não tem nada a ver... Quem gosta do DJ Wagner... Continue gostando do cara... Tem cheio de gente aí na comunidade... Gosta... A molecada adora o cara... O cara é um popstar... É um ícone aí... Da... Da molecada... A molecada... Se você tem teto de vidro... Meu amigo... Não jogue... Pedra... Não tem a do outro não... Viu... Então é... Fica esperto... Não tem nada a ver... Não fique me provocando... Para falar...